O sábado foi de tempo aberto e seco aqui na capital paulista. E segundo os meteorologistas, a tendência é de que o tempo continue assim durante a semana. Vamos ver agora em detalhes a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O domingo será de tempo instável na maior parte do país. Áreas de instabilidade vindas da Argentina espalham nuvens carregadas no sul do Brasil, provocando pancadas de chuva no fim do dia. Já no litoral do sudeste, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o domingo fica nublado, mas não há expectativa de chuva. Já na costa leste do nordeste, entre a Bahia e o Maranhão, continua chovendo forte. A chuva também é esperada em todo o norte do país. Tempo seco apenas no centro-oeste e em boa parte do sudeste. Máximas amanhã de 25 graus em Belo Horizonte e de 33 em Belém. Em São Paulo, a previsão não muda em praticamente todo o estado. No centro-oeste, máxima de 26 em Marília. Mas no sul e leste paulistas, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva. Máxima de 23 em São José dos Campos. Aqui na capital, sol entre nuvens, mas sem chuva. Máxima de 24 graus. E a semana começa com tempo aberto, ensolarado e sem chuva, com máxima de 25, tanto na segunda quanto na terça-feira. Eu volto na segunda-feira com mais informações sobre o tempo. Um ótimo final de semana e até lá! E aí